Naquele Pique Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Vá vá pu, vá vá pu, vá, bate a bucetada do saco Vá vá pu, vá vá pu, vá, bate a bucetada do saco Ei mulher, tô chicadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do baile joga bucetada do saco Vá vá pu, vá vá pu, vá, bate a bucetada do saco Vá, 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 Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, passando a cereca por cima de mim. Deixa ela vir, 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 passando a cereca por cima de mim. A piranha aqui do vale hoje tão fazendo assim, não pode ver minha piroca que já faz de trampolim. Então vai desce de quatro rebola no quadradinho, deixa ela vir, deixa ela vir, passando a cereca por cima de mim. Deixa ela vim, deixa ela vim, passando a cerega por cima de mim A novinha aqui do baile tão sentando sorritante Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 p Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bonde atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bonde atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder e a fera E se ela vem se atracar, vai! Se atraca no pau, tereca, tereca no pau, tereca Se atraca no pau, tereca, tereca no pau, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer, esprega, esprega A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode, fuma no maconha Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Tá chapada, tá loucona, a piranha sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode, fuma no maconha Ela gosta do DJ, que tem a pegada foda Ela gosta dos amigos, que tem a pegada foda Ela gosta aqui do bonde, que tem a pegada foda Ele te come, te come, te come, te come, te come Te pô, joga fora Ele te come, te come, te come, te come Te pô, joga fora Vem piranha aqui pro baile, que é o encontro da gostosa Vem piranha aqui pro baile, que hoje é o encontro da gostosa Hoje o DJ é foda, uma maconha ainda deixa ela toça O mano GW é foda, uma maconha ainda deixa ela toça Ele te come, te come, te come, te come, te come, te come, depois ela é fora Ele te come, te come, te come, te come, depois ela é fora Chegou o moleque que as felina passa mal De quem eu to falando é do beatinho original